E aí pessoal, aqui é o Léo Lins do programa De Noite. Vocês conhecem o programa? Alguém aí já viu? Tô falando com vocês. Conhece o programa sim ou não? Eu não acredito que alguém respondeu a gravação. Pelo amor de Deus, gente. Mas eu vim aqui divulgar que estou em cartaz aqui no Teatro Folha toda sexta-feira às 11h59. Venha assistir, eu prometo que no dia não é gravação. Pô, dá um classificado de emprego pra esse vagabundo aí. Se ele sai da esquina, cara. Vamos dar um trabalho. Tchau.